Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai ensinar vocês a como mexer em alguns filtros do NIC Collection, o software gratuito de fotografias da Google. Então, fique aí com a gente, não perde. Agora a gente vai mexer aqui no ColorFX da NIC Collection. Eu vou mostrar para vocês quais são os meus filtros favoritos dentro desse software. O ColorFX é um dos softwares do pacote da NIC. Esse pacote da NIC não era gratuito, mas ele passou a ser agora há pouco tempo, então eu recomendo a todos vocês, fotógrafos que gostam de editar fotos e tudo mais, que querem dar aquele toque especial, abaixar esse pacote da NIC, porque é um pacote bem poderoso. Só para começar aqui, eu uso sempre o Lightroom para organizar minhas fotos e fazer uns ajustes bem primários, antes de mandar para qualquer tipo de software, seja o da NIC ou seja o Photoshop. Então, aqui eu vou usar essa foto hoje como exemplo para vocês. Vou fazer meus ajustes primários. Então, quais são esses ajustes? Eu vou acertar primeiro o meu horizonte aqui, que está um pouquinho torto. Diminui o meu realce para aparecer um pouquinho mais o pôr do sol. Aumentar minhas sombras aqui, o meu contraste. Beleza? Os brancos, um pouquinho só, o preto aqui também só, um pouquinho para dar mais contraste. Então, assim, feito esse bem básico aqui, a gente vai mostrar aqui para vocês agora como editar, continuar editando essa foto aí, utilizando o ColorFX da NIC Collection. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer é clicar com o botão direito aqui, e editar em ColorFX Pro 4, tá? Então, beleza. Eu vou editar uma foto aqui, ó. Editar uma cópia com ajuste do Lightroom, tá? Vou clicar aqui em editar, tá? E ele está abrindo aqui o meu ColorFX, beleza? Beleza. Aí ele abriu já aqui, e ele já entrou aqui no primeiro filtro, né? Que é um dos filtros que eu mais gosto, que é o extrator de detalhe, né? Também chamado aqui de Detail Extractor, tá? Então, esse Detail Extractor é como se fosse um HDRizador aí da foto, né? Ele faz um efeito de HDR na sua foto, dependendo de quanto que você puxa essas barras aqui, tá? Então, se você puxar bem essa barra aqui para a direita, você vai ver que ele fica até com um tom um pouco artificial, né? Fica com uns ralos aqui de luz em torno de algumas estruturas, né? Então, assim, a gente quer evitar esse tipo de coisas artificiais aí na imagem, tá? E aí aqui, gente, eu boto ele bem perto aqui de 20%, só para dar aquela tirada mesmo nos detalhes aí da imagem, tá? E o contraste também aqui, tá, gente? Então, assim, dá para mexer nesse contraste aqui para você calibrar o que você quer nessa imagem, tá? Da mesma forma, então, sem exagerar muito, sem deixar também muito lavado. A gente, vou colocar ele aqui no meio, tá? Em torno aqui de 40%, mais ou menos, tá? E essa saturação aqui também eu posso mexer, tá? Então, eu gosto de deixar bem saturadinho aqui, eu vou botar aqui em torno de 36%, 37% aí para deixar a minha imagem saturadinha. Então, esse Detail Extractor, ele é muito útil para você dar essa ressaltada, né? Nos detalhes da sua imagem. É um filtro que eu gosto bastante, eu deixei ele até no meu favorito aqui, tá? Como vocês podem ver, tá? E o próximo filtro aqui que eu vou mostrar para vocês é o Graduated Neutral Density, tá? Que é mais ou menos um simulador daquele filtro de densidade neutra que você coloca na frente da lente aí para dar aquele efeito mais escuro, né? Para você evitar que a tua foto fique com uma diferença de luz muito grande aí de uma parte iluminada para a parte mais escura, tá? Então, como vocês podem ver, ele é um filtro que, ó, eu posso mexer aqui para simular essa parte escura, tá? Tanto na parte de cima quanto na parte de baixo da minha imagem, tá? Então, eu também posso deslocar isso aqui verticalmente. Então, eu vou colocar bem aqui só na parte de cima, né? Lembra que aquela minha parte de cima aqui estava bem clara. Então, agora ela vai ficar aqui um pouco mais escurecida, ok? Eu também posso girar, tá, gente? Mas aqui no meu eu vou deixar ele bem aqui nessa partezinha só de cima aqui da minha imagem bem retinho, tá? Então, eu vou deixar ele aqui no 180, tá? Deslocamento vertical é aquilo. A gente, para mexer aqui, eu vou deixar ele só nessa parte de cima, tá? Então, eu já consegui escurecer essa parte aqui, tá? Eu vou passar para o próximo filtro, tá? O próximo filtro que eu gosto aqui é o Pro Contrast, né? O Pro Contrast, ele reforça os contrastes da minha imagem de uma forma mais seletiva. Então, o meu contraste dinâmico, como vocês podem ver, ele vai dar um contraste só na parte da imagem aqui que está com um pouco mais de iluminação. Então, aqui, ó, eu vou, só para mostrar aqui para vocês, né, no 0 e no 100. Eu não vou botar aqui no 100 porque está um pouco forçado, tá? Mas vou deixar ele um pouco mais forte aqui, em 70, ok? E esse corrigir infiltração de cor, ele serve para eu tirar um pouco da minha iluminação, né, do meu background aqui, né, correspondente à luz que está aqui no meu momento, aqui na minha foto. Então, por exemplo, se eu tenho o pôr do sol aqui avermelhado, minha foto vai ficar toda avermelhada. Isso aqui serve para eu tirar essa infiltração do vermelho na minha foto. Para deixar um pouco natural, eu vou deixar ele bem baixinho aqui, tá? Mas, é, se vocês quiserem, ó, por exemplo, vocês podem puxar no todo aqui e a foto não vai ficar nada vermelha, tá? Então, eu quero que ela fique um pouquinho vermelha, eu vou deixar aqui no 20%, tá legal, beleza? Também não fica muito forte. Próximo filtro que eu vou mostrar para vocês é o Sunlight, tá? O Sunlight, ele simula uma espécie de uma luz solar na minha imagem. Então, como se tivesse uma fonte de luz aqui sobre a minha imagem, tá? E ela, olha, como vocês podem perceber, ela gera uma claridade bem forte aqui, né? Ela até dá uma suavizada na minha imagem, tá? Eu vou botar aqui a minha luz bem amarelada, tá? Como vocês podem ver, tá? E puxar a minha intensidade da luz aqui bem para perto do zero, tá? Porque eu quero dar só uma intensificada aqui nessa parte de cima que eu não quero, tá? O meu contraste, ó, eu também posso mexer, mas aqui eu também não vou mexer muito, tá? Vou deixar aqui em torno de 30%, tá bom, tá? Saturação eu vou deixar aqui em 10% mesmo, que é mais para eu fortalecer as cores aqui dessa minha iluminação artificial, tá? Vou deixar aqui em menos 15%, eu não quero que fique com muita saturação não para não ficar artificial. Então, já deu uma trabalhada boa na imagem, tá? Eu vou salvar para ela exportar de volta lá para o meu Adobe Lightroom, né? Que é o software que eu estava trabalhando em cima aqui, ok? Eu estou usando ele como base, tá? E aí, como vocês podem ver, ela já ficou bem diferente, né? Da minha versão anterior, tá? A minha versão anterior era essa aqui, depois que eu tinha consertado ela aqui no meu Lightroom, tá? E aí ela ficou assim, olha, bem mais bonita, bem mais clara, tá? Então, assim, com certeza, esse software aí da Nik, ele dá uma melhorada muito boa aí na foto, né? Para quem é iniciante, ele é perfeito para você brincar aí com esses filtros, né? Esses são meus favoritos, como eu mostrei, tá? Mas não deixem também de mexer, a gente vai mostrar em outros vídeos aqui que a gente vai fazer outros filtros também curiosos aí, bem legais para você melhorar a sua foto, beleza? Então, gente, é isso, tá? Sigam a gente aí no nosso Facebook, tá? No nosso Instagram, deixem comentários, dê o seu like aí se você gostou, tá? Não deixem de dar alguma sugestão se vocês quiserem alguma coisa, tá? E um abraço aí para todos vocês e até a próxima. Tchau, tchau!